Bora hoje de Fiat Mobi 2022. Esse carro é na versão com vidros elétricos nas portas dianteiras, sensorizados, ou seja, sobe e desce com um toque, trava elétrica nas quatro portas, porém, ele não possui nenhum tipo de alarme de fábrica. Vamos instalar nele um alarme da Postron FX360. Instalação concluída e com ela o carro ganha as seguintes funções. Travamento das quatro portas e subida expressa dos vidros dianteiros através do cadeado fechado. Destravamento das quatro portas e descida dos vidros segurando o cadeado aberto. Nesse carro foi efetuado o corte de combustível, ou seja, caso o carro seja violado, ele não libera partida. E para fechar com grande estilo claro, o cliente escolheu uma das canivetes personalizadas, no caso aqui foi o modelo BMW, que tornamos ela compatível com o alarme da Postron e programamos a ele. A chave canivete faz as mesmas funções do controle original da marca. Esse canivete fazemos com que ele seja compatível com qualquer geração da marca Postron. Esses carros são codificados, mas no caso desse o cliente tinha três chaves. O que nós fizemos? Retiramos o chip code de uma delas e colocamos dentro da canivete para liberar a partida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.